Brito do meu coração, minha família linda. Mas, Titinho, tá muito feliz, tá muito feliz. Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério, é sério. É sério. Que dizia, né? Meu amor, eu tô tão feliz, eu tô tão animado, porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo esse amor, é lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra! Ela fala mesmo, ela fala na lata. Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Pode? Decidi que eu e o Vício, nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí, nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha, vem. Não vou ser noiva contigo, tá? Porque se nem namorado tá funcionando, você não vai pra ele mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, porra. Sabe que fica mamando. Controla, Moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maiko, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Vilso mandou. Maravilha. Sertaneja, não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha. Muito brochando. Tá na sala mesmo. Não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende. Ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pablo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era? Quem é Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pablo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei. É salsichão, pô. Salsichão, eu adoro salsichão. Já deu um, né? Para com isso, amor. Oi, oi, oi. Vamos embora. Ô, Pablo. Ô, Pablo, eu também adoro salsichão. Tu pedi dar um pra experimentar. Nada disso, dona Brit. Isso aqui é pra vender. Inclusive, já vendi metade pra galera do conjunto que vai fazer uma festinha. Vocês tão sabendo disso? Sim, claro. O quê? O quê? Que isso, mãe? Você tá se envolvendo com negociações escudos ilícitas com esse condomínio de merda? Ela não quer. É isso? Tá bom. Hein? Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Se ela não ficar chateada comigo, cada salsichão só é cinco reais, eu faço quatro por vinte pra senhora. Ô, meu Deus! Meu Deus! A sorte que eu te dei, mamãe. Você é uma boa putinha, tá? Porque eu vou pegar. Você... Engraçada, né, Fábio? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira não, mas nove meses. Eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa pra vocês? Não cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Senão, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Já tava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender os salsichão, fico com cem, espia essa. E a senhora com sessenta. Sessenta? É bom. Sessenta e espera! Caramba! Tá maluco? Vai tirar todos arpando fora que não te diram quantas histórias. Essa foi boa. Calma, Paulinho. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico! Gracinha! Gracinha! Eu tô indo organizar tudo, tô indo armar barraca, hein? Daí de quê, amor? Não é essa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? Saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe. Tira, viu? Eu acho que isso é inveja. Eu acho que a mamãe tem inveja de mim. Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente.